Sejam muito bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News. Bom pessoal, foi registrado pelo Google uma pesquisa entre 2017 e 2020, um aumento bastante considerado na questão de sites falsos. Esse golpe é conhecido na internet como o Fisheye. Para você ter uma ideia, em 2017 estava tendo cerca de 500 e poucos mil sites falsos atuando na internet. E agora, nesse período até 2020, o aumento foi muito grande, passou para mais de 1 milhão e 800. Então é uma coisa que é preocupante, porque muitas pessoas caem nesse tipo de golpe. Para você que não conhece, o que é um site falso? O que é um golpe conhecido como Fisheye? É mais ou menos assim, você recebe um e-mail com um link do Banco Itaú. Aí você é cliente do Banco Itaú, você recebe um e-mail do Itaú, só que é um e-mail falso. Não é um e-mail do próprio Itaú, que tem um link ali. E quando a pessoa clica nesse link, ela é redirecionada para um site falso do Itaú, onde o cibercriminoso copia toda a página do site oficial do Itaú. Então a pessoa pensa que está dentro do site do Itaú. E ali ela coloca as informações e tudo que ela coloca naquele site falso é registrado pelo cibercriminoso. Então isso é muito perigoso. E para ajudar as pessoas, o Google, eu vou deixar o link aí na descrição para você ver direitinho. E faça o teste lá e depois comenta aqui como você se saiu. Tem um teste aqui que o Google disponibilizou para você ter uma noção, se você está bem protegido, se você tem conhecimento, se você cairia ou não num golpe de site Fisheye. Eu vou mostrar um pouquinho para você aqui como funciona esse teste. Então taca na tela. Para você participar é simples. Eu vou clicar aqui em fazer o teste. Aqui você pode entrar com qualquer nome. Bom, aqui você pode digitar qualquer e-mail. Só que mesmo que você utilize um e-mail válido, não tem problema nenhum porque as informações não vão sair daqui. Então eu vou clicar aqui em começar. Pronto. Aí já vem aqui a primeira pergunta. Está vendo aqui? Luke Johnson compartilhou um link para o seguinte documento. A primeira coisa que você deve se atentar é passar o mouse em cima daquilo que é link. Está vendo? Documento. Enfim, você tem que passar o mouse e você tem que observar o que está escrito aqui embaixo. Então entenda bem. A primeira coisa aqui. Isso aqui é ficha, pessoal. Está vendo? Por quê? Como você sabe disso, Leonardo? Olha só. Esse caminho aqui, drivegoogle.com, não é um caminho usado pelo Google. Então isso aqui com certeza é ficha. Deixa eu passar aqui no documento. A mesma coisa. Está vendo? Então vamos lá. Ele vai dar a explicação aqui. Aí você responde. Está vendo? Você faz a pesquisa. Você analisa a mensagem como se fosse uma simulação de um e-mail que mandaram para você. Aí você analisa e dá a sua resposta aqui. Eu vou botar aqui ficha. Vamos ver se eu acertei isso ou errei. Ó, ficha. Ó, correto. Este é o e-mail de ficha. Bom, aí depois você clica aqui, ó. Quero ver. Para você ver por que que ele é ficha. Então é importante você fazer isso aqui para você até aprender. Está vendo? Ó a explicação aqui por que que é um ficha isso aqui, ó. Se você passar o cursor do mouse sobre o link ou tocar nele e o mantiver pressionado, verá que ele aponta para o domínio suspeito. Aquilo que eu falei para vocês. Bom, pessoal, o questionário não para por ali. Tem mais perguntas. É interessante que você faça tudo para você conhecer as diferenças e aprender, né? E se você também já tem certo conhecimento nessa área, também vale a pena você fazer porque eles vão se aperfeiçoando. Então vão inventando novas coisas. E é bom você fazer esse teste aí para saber se você está por dentro realmente ou não daquilo que é um e-mail falso que vai te redirecionar para um site falso e provavelmente um golpe aí de ficha. E como eu falei, é bastante perigoso. Porque o ambiente que o cybercriminoso cria é idêntico ao site verdadeiro. Então a pessoa coloca as informações dela lá como senha, essas coisas assim. E tudo aquilo que ela coloca na tela é capturado pelo cybercriminoso que vai acessar a conta verdadeira dela através do site verdadeiro com as informações que ela mesmo passou para esse cybercriminoso. Então você veja que é bastante sério. Tá bom? Peço a você que compartilhe e coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa atitude aí do Google, né? de mostrar a pesquisa, que é sempre boa informação e também criar esse joguinho aí que dá para você ter uma noção daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Coloque aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona BPV. Faz o que vale a pena. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.